Olá, amigas e amigos. Estamos voltando aqui para mais uma horinha, agora entrando num assunto novo, num bloco de novos assuntos que vem pela frente aí, que é a fisiologia humana. A fisiologia é a parte da biologia, daqui uma descrição bonitinha para vocês, que vai estudar as funções, o funcionamento e as interações dos órgãos que formam o nosso corpo, entre si, e dos sistemas que eles formam também. Um conjunto de órgãos forma um sistema, e esses sistemas interagem uns com os outros. Essas interações entre órgãos do mesmo sistema e dos sistemas também fazem parte da fisiologia. Na verdade, a fisiologia é baseada nos metabolismo que o nosso organismo tem, mas aí mais a nível de organismos, de órgãos, não das células em si. Quando a gente fala de fisiologia e de metabolismo da célula, a gente fala de fisiologia celular. Quando eu falo de fisiologia humana ou fisiologia animal, que vai ser o nosso principal foco aqui, a gente fala das funções de funcionamento e interações de sistemas e de órgãos como um todo. Não apenas das células, como na fisiologia celular. Ora, como é que eu posso exemplificar a fisiologia? São funções fisiológicas nossas. A digestão, a coordenação do organismo, a respiração, a circulação, a eliminação de resíduos do metabolismo, a excreção e por aí vai. Então, esse conjunto de interações que existem entre os órgãos do corpo é o que nós trabalhamos na fisiologia. Nós vamos ter uma aula relacionada à digestão, algumas falando de coordenação, excreção e por aí vai. Tá legal? Então, a base da fisiologia é esse processo aqui. O funcionamento dos órgãos e dos sistemas do seu corpo para desempenhar alguma função importante que ele possua. Beleza? O primeiro grupo de funções importantes que a gente vai falar é a nutrição e a digestão. A nutrição e a digestão são processos que servem para dar energia para você. Nós somos seres heterotróficos. Para obter energia, necessitamos de ingerir nutrientes, ingerir alimentos, oxidar esses alimentos a nível de celular, e aí sim eu conseguir obter a energia para o desempenho das funções fisiológicas de suas células. O problema é que o que você come não cabe numa célula sua. Então, aquele alimento que você obtém tem que caber na sua célula. Daí a relevância da digestão. Então, a nutrição é a parte do processo onde você obtém nutrientes. E quem são esses nutrientes? Esses nutrientes são, por exemplo, compostos orgânicos, como carboidratos, lipídios, vitaminas, e outros caras, por exemplo, vou apagar a digestão, vou colocar um pouquinho mais para baixo depois, como sais minerais e etc. Eu botei E aqui, eu vou botar é o etc. no final. Vou trocar esse meu E pelo etc. no final. Porque existem os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos, todos eles são nutrientes para a gente. E esses nutrientes são obtidos por nós via ingestão, via alimentação. Ou na água que você bebe, que tem sais minerais, ou no alimento que você ingere, Então, quando você está se alimentando, você está obtendo os nutrientes que o corpo precisa. Se você se alimenta com a menor quantidade de nutrientes que o seu corpo precisa, você começa a ter uma subnutrição. E quem não tem todas as fontes de nutrientes necessárias, pode ser uma pessoa desnutrida. O que é sempre engraçado pensar, porque se eu pedir para você imaginar uma pessoa desnutrida, possivelmente você vai pensar em uma pessoa magérrima. Uma pessoa que tem pele e osso no corpo, porque não tem alimentação, e aí acaba ficando muito magra. Mas uma pessoa obesa, como o Rangel, ela pode também ser desnutrida, por faltar um tipo de nutriente. Se você comer só batata na sua vida, você vai engordar e muito. A batata é rica em amido. O amido, ao ser oxidado, gera muita glicose de uma vez, e essa glicose pode levar você a formato em glicerídeos, a gordura que vai ser armazenado no seu tecido adiposo. Mas se você tiver uma ingestão só de batata, só de amido, vão faltar lipídios, vão faltar proteínas, vão faltar sais minerais e vitaminas fundamentais na sua alimentação. Beleza? Como eu falei ainda há pouco, os alimentos não cabem na sua célula. Para eles caberem, é necessário que o seu corpo faça um segundo processo fisiológico aí. A digestão. A digestão é a oxidação dos alimentos que você ingere, para que eles fiquem tão pequenos ao ponto de serem absorvidos pelo seu intestino para o sangue, e o sangue consiga distribuir para as suas células fazerem as funções fisiológicas. Então digerir, nesse caso aqui para a gente, nada mais é do que uma quebra, uma oxidação por hidrólise, é uma quebra colocando água, dois macronutrientes. Entende aí, por favor. Eu estou falando só dos nutrientes grandões, né? Porque nem tudo que você come é ingerido. Um sal mineral que você ingira, ele não vai ser quebrado, hidrolisado no seu sistema digestório. No sistema que você tem especializado em ingerir nutrientes. Já o carboidrato vai ser. Então, por exemplo, Se eu quero um exemplo de digestão, eu posso te exemplificar como o amido, que é um carboidrato presente, por exemplo, na batata, sendo oxidado por ação de enzimas, hidrolases, para formar a molécula de glicose que vai ser absorvida no seu intestino e pela sua circulação e pela sua circulação vai ser distribuída pelo corpo. Quem faz isso é uma enzima. Na verdade, não é uma, né? São algumas enzimas promovendo a hidrólise da macromolécula, quebrando a molécula grandona em moléculas menores. Nós vamos ver em próximas aulas esse processo acontecendo de forma continuada. Beleza? Então, na nutrição você obtém nutrientes, na digestão você oxida ou quebra esse nutriente em tamanho tão pequeno o suficiente para o seu intestino absorver, passar para a circulação e ser distribuído para o corpo inteiro. Tá legal? Então, a gente vai começar a fisiologia a partir da nutrição e digestão dos alimentos. Quem quiser tirar um print, o momento é esse. Valeu!